MÚSICA 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Sim, 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 sim. Eu disse que eles estavam sendo começados a fazer o curso de aprendizagem. Eles tinham se sentado a fazer o curso de aprendizagem em completa. O curso de aprendizagem era muito importante. E isso era muito importante. Essa é a coisa que eu aprendi com a aprendizagem. Então, a gente tem que fazer isso. ... ... ... ... ... ... ... ... Os professores de Covid, muito obrigado. E tudo bem, temos que ir até aqui, mais estamos ver em alguns países. Como você viu em B remotely, o quê? Você já fez tudo bem? Isso é uma questão diferente. Eu não sei se fazer isso, não sei se não, é isso mesmo. Então, eles precisam fazer isso. O que é isso? O que é o que é o que é? Você já teve as pessoas? A gente não teve as pessoas. Bom, hoje há um senhor, tive uma mulher, por então alguém tinha que ir para Nagar Ganyan. Porque esse é um lugar a coisa, então é o número deles, a gente estava a primeira mulher, como é um trabalho? Sim, sim. Então, nome algumas pessoas, Nós ficamos lá em 2019. E enquanto fazemos as pessoas, quando estão no Brasil, a gente tem que ser um país que é 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 um país. Isso vai ser muito atrás. Isso vem a fazer. Isso vai ser mais continuado. Depois disso vai ter uma grande coisa. A regula vai ter. Isso vai ser muito rápido. Então, mais que isso vai ser tão rápido. Porém, não vou falar de milhares de rambra. Então, se ele vai ter a perda para fazer um plano de rambra, então, quando fizeram essa pagação, ele vai ter que fazer. Os de um ano que eu tenho de trabalhar com a família. Porque as pessoas têm de trabalhar com o trabalho que elas podem fazer. A gente pode fazer qualquer coisa no arco da saúde, da uneira de saúde e explains o que isso. Eles vão fazer uma работadora, eles vão ter a chance. O que é o que é o que é? Isto na mão do seu trabalho todo e não gosta de sair do nosso país. Como você acha que a gente não gosta de sair do nosso país? Como você acha que a gente não gosta de sair? Como você acha que a gente gosta de sair do nosso país? Sim, sim, não é sim, não é sim. ... ... ... ... ... Se descanso descanso e descanso de sede. Então, a gente não sabe o que a gente não sabe o que a gente não sabe. Meditation, Therapy, ou seja, como se fosse Kappalbhati. Então, Kappalbhati tem muito tempo. A gente tem que fazer isso. 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 Eu pedi os alérgio de tudo, porque eu vou alergar, como uma pessoa não conseguiu, Essa situação é tão difícil Eu sempre gostei do médico Eu sempre gostei de fazer algum tipo de doença O que eu achem que é o que euかo colocar em casa O que eu gostei de fazer? Eu estou com o que no dia 3 ou 4 dias Eu vou fazer o que é isso E aí no Brasil, mas eu fico na sua vida. Todos nós sabemos. Mas todos nós estamos novo. É tão bom. Então, você não tem tanta tensão. Temos toda pressão. Mas tudo o pessoal está falando de uma boa coisa. Todos estão falando sobre isso. Meu nome é a Sangeeta Chetra. Nós temos de estudar em um momento. Mas eu me deixei muito bem. O que é isso? Obrigado por assistir. Não há trabalho, não há trabalho. Não há trabalho. Não há trabalho. Não há trabalho. Mas todos nos conhecemos que todos nos conhecemos. Todos os países conhecem a cultura. A cultura que se chamam de nome, o que é a cultura que se chamam de nome. O que é isso? Então, o que é isso? Mas foi feito ao Dr. Kussis, nós fizemos, como se desenho três botolas em exibidão dos anos Eles falaram preencução dos botolas, mas se enganam a bolteria outra. Depois de ensinar a bolteria e então temos falhas sobre que esse botolese comprando a bolteria e isso é um problema que o bota tenha falha. Então como é que fique me respondo? Mas isso é muito importante. Quando a gente tem uma galera de Dilma, eles estão fazendo um grande inglês de Nepal. A gente tem que fazer um trabalho. Isso é muito importante para a gente. O que é o que é o que é o que é? O que é isso que você conhece? O que é isso que você conhece? O que é que é isso? O que é isso? O que aconteceu com os filmes? A gente faz um livro e composta um álbum e um álbum. A gente faz isso. Quando a gente faz isso, quando a gente faz isso, há 30 anos de tempo, a gente faz isso. A gente faz isso. E aí, o que é isso? Não, 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 não. A questão de que a gente não gostou de que a gente gostou de que a gente gostou? Não conseguimos ir embora. Não conseguimos ir embora. Não conseguimos ir embora. Os pais trabalham em Bomba, como o Kumarshan, o Sardana, o Sanjivani. O que é muito bom. No Nepal, eu também trabalhava em todos os pais. Mas, se você fazia que você não fazia, eu não sei, eu não sei. Eu trabalho de uma pessoa em casa e simplesmente trabalho para fazer isso. Mas isso é difícil. Para fazer isso, é que eu não faço isso. Então eu faço isso. Eu faço isso. Agora eu faço isso e faço isso. Eu faço isso e faço isso. E eu faço isso. Quando eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Eu faço isso ainda. Isso foi muito importante. Então, a pessoa é muito importante, mas... Ele está na grande grandeza, mas eu sou um grande professor de pedagogy, que eu sou uma professora de pedagogy, e eu tenho um grupo de pedagogy para fazer isso. Mas eu estou em um grande grandeza, e eu estou aqui com essa música, e eu estou aqui com essa música, então com esse vídeo, Então, a gente tem que fazer isso. O que o que o que o que o que é? Não há 2 milhões de pessoas em competentes. É só. Então, nós temos um movimento no Qatim. Mas as pessoas em que estão pensando no Qatim. Mesmo que tudo isso, todos eles estão pensando no Qatim. Neste cem que no Qatim 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 no Qatim. O que você tem que fazer? O que é o evento de Ramro? O evento é o evento de Ramro. A gente tem um evento de estudantes de Ramro. Eu sei que nós somos uma escola, não sabemos que nós somos uma escola, não sabemos que nós somos uma escola. Agora eu sei que o povo já estávamos, mas ficou muito feliz. Então você vê que o povo já estávamos, é uma vaga que estávamos. Mas o povo já estávamos, mas o povo já estávamos. Então se descanso, eles estão no lugar. Eu sei que há tudo assim, eu quero ouvir o mundo dele um bairro para a terra. E assim eu tô morrendo no domingo, então eu vou viver. É isso aí que eu fico nossos prontos. Vou fazer um processo já, o que nós vamos fazer. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.